Olá! Em dezembro, no fim de janeiro, eu fiz um vídeo sobre minhas primeiras impressões com impressora 3D. Se você não viu esse vídeo, não lembra do vídeo ou não se importa com o vídeo, o resumo da ópera é o seguinte. Eu ganhei de presente de Natal uma impressora 3D. Eu já achava impressão 3D um negócio mó legal, eu achava super interessante as coisas que eram possíveis fazer com impressora 3D, mas eu pensei, ah, sei lá, é legal, mas não quero comprar, é caro, não sei, não entendo. Ganhei uma de presente e, olha só, ganhar de presente foi um ótimo incentivo para começar a estudar e ir atrás e aprender. E daí foi isso que eu fiz, certo? Depois que eu completei um mês com essa impressora que eu ganhei de presente, eu fiz um vídeo de minhas primeiras impressões, explicando o que eu estava fazendo com ela, o que eu queria aprender a fazer, o que eu não sabia, o que eu estava descobrindo, o que era fácil, o que era difícil e tal. E aí, desde então, eu continuo usando, continuo possuindo ela, não é que eu joguei fora ou algo assim. E vira e mexe alguém me pergunta, e aí, Elba, e aí, impressora 3D? Tá fazendo o que com ela? Eu faço coisas com ela, talvez não na mesma frequência que eu fazia, afinal de contas, assim que chegou a impressora 3D aqui em casa, tinha um monte de coisa que era fácil de fazer em impressora 3D, que eu estava super animado em fazer, e aí foi, assim, os primeiros 2, 3 meses, ela trabalhou constantemente, o primeiro mês, ela trabalhou literalmente todo dia, mas uns 2 meses depois, ela estava indo constantemente. Agora, agora, hoje, especificamente, literalmente hoje, ela está parada, por um motivo que eu vou explicar mais aí na frente. Mas esses dias, nas últimas semanas, nos últimos meses, é mais um negócio tipo, ah, putz, isso é uma boa. Geralmente, eu estou em Reddit, fórum de impressão 3D, aí eu vejo um negócio e falo, putz, isso é legal, eu vou lá e faço. Ou então, quebro uma pecinha de alguma coisa, eu procuro e tento imprimir 3D ao invés de comprar. Ou então, eu vejo uma parada, eu vejo uma peça que eu olho e falo, não sei se esse negócio vai dar certo. E aí, eu imprimo pra ver se funciona, aí depois eu compro em qualidade melhor, né? E, basicamente, sobre isso que é o vídeo de hoje. Em janeiro, eu falei sobre minhas primeiras impressões sobre impressão 3D. E, no vídeo de hoje, eu estou falando sobre o que eu aprendi nesses oito meses, nove meses, com impressora 3D. E, que eu considero mais importante ainda, o que eu não aprendi. Porque tem coisa que eu sei que eu não sei, eu sei que eu poderia correr atrás de aprender, mas, francamente, vai dar mais trabalho pra aprender do que eu tô interessado em aprender. Então, terceirizo e a gente vai nessa. Todo esse rolê começou quando eu conheci o André Bahia, do AM Bahia Estúdio. É assim, antes de eu ter uma impressora 3D, até 2019, 2018, 2019, desde que eu ouvi falar em impressora 3D, eu fico pensando, porra, mano, mó legal esse negócio. Mó da hora isso de imprimir 3D, pá, mas... Pô, mas não quero comprar uma máquina pra imprimir um negocinho. Será que eu não posso pagar alguém pra imprimir? Será que eu não posso contratar alguém pra fazer a peça que eu preciso? E, bom, podia. Não tô dizendo que não existia. Mas, até 2019, que era a época que não tinha pandemia e eu não trabalhava de casa, saia pra trabalhar e tal, os estúdios que eu conhecia pra fazer impressão 3D eram os makerspaces em São Paulo. E todos eles tinham as regras, tipo, ah, não, você pode vir aqui de segunda a sexta, das 10 da manhã até as 3 horas da tarde, aí você paga pelo material que você consome e imprime qualquer coisa. Tipo, não é nem que fosse caro, mas você tinha que... Eu tinha que pessoalmente ir lá de segunda a sexta, das 10 às 15, e eu tinha que ficar lá enquanto imprimia. Aí eu falava, pô, de segunda a sexta, das 10 às 15, tô trabalhando, cara, não tenho condições de ir em lugar nenhum, não imprimir nada. E outra, é só pra imprimir. De repente, chegando lá, conversando com a galera, alguém te ajuda ou uma coisa, eu nunca fui no makerspace, mas pelo que eu li nos sites, o que eu encontrava na internet, a impressão que dava é que a máquina tá lá disponível, você paga pra usar e se vira, saiba como fazer. E se eu não soubesse, se eu tiver uma dificuldade, como que eu faço? Daí eu conheci o Bahia. E eu acho que Bahia é o nome dele, não o apelido, toda vez que eu vejo o nome dele é como André Bahia, então eu presumo que seja, de fato, o nome. Ele é dono do IM Bahia Studio, que é um Maker Studio no Rio de Janeiro. A ideia do Maker Studio é resolver problemas. Não é o ganha-pão dele, não é um negócio que vale a pena, mas se você, você pode contratar o Bahia só pra imprimir a peça, e ele manda pra você, você vai pagar a impressão, vai pagar o frete, e ele manda pra você. Mas o que torna o serviço dele tão interessante é como ele resolve problemas. Por exemplo, e esse foi o problema que eu tive... Engraçado, é o problema que eu tive com ele. No sentido de que eu tinha o problema, fui até ele pra resolver o problema, não que era o problema que eu tive por causa dele. Isso aqui é um Zoom F6. Ele é um gravador de altíssima qualidade, que eu comprei pra conseguir gravar podcast, gravar som, em eventos, em convenções e tal. Aconteceram duas coisas. Primeiro que eu comprei isso aqui dos Estados Unidos, e deu um arranca-rabo aí na importação, veio na mala de um camarada, e veio sem caixa. O segundo é que desde que eu comprei ele, bateu a praga, a peste negra Redux Electric Bugalu, e não tem mais evento pra ir. Mas ainda é um equipamento que eu comprei pra usar em evento. E é meio merda de levar um negócio assim no evento, né? Com tela exposta, com conector exposto. Tipo, e aí? Se eu vou fazer o quê? Vou jogar isso aqui na mochila e torcer que ele não bata muito? Não tenho nenhuma caixa, nenhum nada pra proteger isso? Daí, conversando com o Bahia, ele falou, não, pô, tira umas fotos, mede o tamanho, mede os tamanhos dele, mede as medidas, e vamos fazer, vamos desenvolver uma caixa pra protegê-lo. Conversa daqui, conversa de lá, tal, 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 tal. Esse é o trabalho que o Bahia faz. Baseado nas minhas explicações e nas fotos, ele desenvolveu esta caixa aqui pro Fazenda Nerdista e carregar o Zoom F6 nos eventos. É uma caixinha de proteção, com a tampa magnética... Tem um problema nessa tampa aqui, eu já explico. Com a tampa com ímãs, ok? Pra ela fechar magneticamente. Quase fecha, ok, fechou, fechou. Ela fica firme. E tem o tamanho certinho, tem os passos pros ganchos, pra todas as peças do meu gravador aqui, ó. Pô, é meio merda esse serviço, né? Porque o cara foi lá, então ele fez uma peça, mas aí, ó, tá a tampa não fecha direito, os ímãs que seguram, tá tudo caindo... Ué, eu... Isso aqui foi o serviço que ele fez aqui, foi desenvolver a peça. Essa aqui, eu imprimi, eu imprimi, na minha impressora, com a regulagem que eu fiz, e eu sou... Absolutamente, eu ainda sou novato em tudo isso. Então, com o material que eu comprei, PLA que eu comprei, a regulagem que eu fiz, e, bom, ela resolve o meu problema. Com todos os problemas possíveis, ela ainda é uma tampa, tá ligado? Ela ainda fecha, ela ainda tampa, eu ainda posso colocar na mochila, eu boto levar numa mala, e tá tranquilo. Agora, putz, é plástico duro, se pá era uma boa eu colocar uma camada de EVA por dentro, pra proteger, né, e tal... Ah, que legal. Daí, o Bahia me mandou duas versões desta caixa, que ele mesmo fez. E essa aqui, que é... um espetáculo. Pô, é uma... Essa caixa é exatamente igual. Não é. Primeiro que... os... os ímãs dela não caem, porque os buracos, pra encaixar os ímãs, têm o tamanho certo. E segundo, e mais importante... Ela tá vendo como não faz barulho? Esta caixa aqui, é de PLA, o material barato que eu tenho em casa. Esta caixa aqui, é de TPU. TPU é o mesmo plástico que faz capinha de celular. Então, esta aqui, é toda emborrachada. Apesar dela ser mais pesada do que a que eu fiz, ela é muito mais firme, e ela protege muito melhor a minha... o meu gravador. Além disso, o Bahia também fez uma caixinha de IPTG. Que essa aqui vai ser melhor pra guardar... Seria melhor pra guardar na prateleira, guardar nas coisas aqui. E aí, eu aprendi... Desliza muito melhor novamente. O tamanho das medidas são exatas, então não tem imã caindo aqui. O negócio funciona perfeitamente bem. E aí, eu aprendi algumas coisinhas, como por exemplo, eu não sabia que PLA, ele é afetado por luz solar. Então, isso aqui é muito mais frágil do que isso aqui. PTG, essa prateada aqui, ela é um material mais flexível, que aguenta mais impacto, que aguenta... É mais duradouro do que o que eu fiz. Então, assim, o lance do Bahia é... E eu acho muito estranho, mas todo mundo chama ele de Bahia. Eu tive... Eu conversei com a esposa dele, e ela chama ele só de O Bahia. E aí, só que ficou. Todo o lance do Bahia é isso, ele cria soluções e implementa. Se o que você precisa é somente imprimir alguma coisa, você liga lá, manda um e-mail, manda um modelo, imprime, vai com Deus. Inclusive, a gente sorteou na análise beneficente de Casta da Meia-Noite, sorteou a impressão de resina feita lá pelo estúdio do Bahia, sem nenhuma alteração. Exatamente o que eu falei. O sujeito manda a pecinha e ele imprime e é isso. Se você tem uma impressora e você não sabe como fazer as coisas, o Bahia explica. Ele vai explicar, ele dá aula, não é que dá curso, mas ele manja do assunto, ele explica como regular, como arrumar, como fazer. Se você precisa que a coisa seja feita, ele faz. Por exemplo, Ah, Elba, mas se TPU é tão bom que é o material do celular, por que você não imprimiu? A sua impressora não imprime TPU? Tecnicamente imprime, mas para imprimir TPU, eu preciso regular ela de forma que eu não sei. Porque eu não sei o ponto de fusão do TPU, não sei o fluxo do TPU líquido. Tem um monte de pequenos detalhezinhos que não é tão prático assim do novato aqui se meter a fazer. Então, a ideia do estúdio AM Bahia é exatamente isso. É uma fábrica de soluções e protótipos. Não só impressora 3D, eles também trabalham com CNC, com corte a laser, com... A última reunião que eu vi, eles estavam até com um negócio de cortar MDF, mas eu não lembro se isso estava para sair ou estava para chegar. Enfim, o link para o estúdio do Bahia e o telefone dele estão aqui na descrição, porque esse cabra foi um que realmente me deu muito melhor conversar com uma pessoa que entende do que está falando do que ficar procurando 32 fóruns de internet diferentes até aprender do que se trata. Vamos então para o vídeo de hoje e vamos falar sobre as coisas que eu aprendi e as coisas que eu preferi pagar o Bahia para fazer ao longo desses nove meses. Vamos lá? A coisa que vocês perguntam é o que tipo de coisa eu imprimo com a impressora 3D. O grosso das minhas impressões são stands para jogo de videogame. Os meus controles de videogame estão todos bonitinhos montados, tem controle de Mega Drive, Super Nintendo, Play 4, Play 3, GameCube, Xbox 360, Nintendo 64, Wii. Todos os meus videogames eu não deixo mais meus controles entulhados em uma caixa. Eu fiz pezinhos bonitinhos para eles e alguns até eu colei na parede para ficar montado vertical, bonitão. Mesma coisa, os meus cartuchos estão de pé com pezinhos 3D, Game Boy com expositorzinho para segurar ele de pé com o nome do Game Boy embaixo. Esse tipo de coisinha. Isso foi o que eu comecei imprimindo de monte. Daí, a partir de então, eu comecei a fazer de vez em quando peças específicas. Eu honestamente não lembro se essa pecinha aqui eu imprimi ou se eu comprei ela impressa. Mas isso aqui é um teleprompter. Você prende a câmera nesse parafuso aqui, bota um vidro, encaixa um espelho de lado único aqui, cobre um pano por cima, pendura um celular aqui e ele funciona como um teleprompter. E assim, teleprompter é uma parada muito mais cara do que parece. Pela frequência com que eu uso, eu não realmente quero comprar um, então um impresso resolve muito bem. Ah, eu queria montar, essa é de verdade, eu para jogar espeltei, eu achava um saco precisar montar tripé para colocar câmera e o caramba. Pô, ia ser muito legal se eu conseguisse pendurar uma GoPro bem em cima do meu monitor. Mas para fazer isso, tem que pendurar a GoPro de ponta cabeça. E não existe, não existe peça de GoPro de ponta cabeça. Eis aqui, eu sei que é ruim de ver no escuro, então ilumina a criança. Eis um suporte de GoPro de ponta cabeça. Eu encaixo a câmera aqui no meio e aqui em cima, esse parafuso não é impresso, é um parafuso de câmera normal, e assim eu consigo prendê-la num tripé de ponta cabeça e em cima do monitor tem o suporte que eu já consigo rosqueá-la aqui e assim eu posso jogar a spell table sem precisar. Consigo jogar a spell table na frente do monitor sem precisar de um monte de badulak. Ah, mas ninguém mais no mundo precisa disso. Talvez, mas é justamente essa beleza da impressão 3D. Eu não preciso que exista uma solução desenvolvida comercialmente para o meu problema. Eu tenho um problema que pode ser que eu seja a única pessoa no mundo que tenha esse problema e eu consigo criar uma peça plástica feita sob medida para resolver exatamente o meu problema. Outra coisa, vocês devem ter, não sei quem viu, eu fiz um teste recentemente de fazer live no Twitch andando na rua. Para fazer isso eu precisava de uma forma de prender a GoPro na mochila. E aí eu olhando isso pensei, mano, vai ficar mó ruim andando com a GoPro pendurada na mochila. Vai ficar tão desconfortável, a imagem vai ficar mó tremida, vai ficar... E é carinho, é uns 70 conto uma peça para segurar a GoPro na mochila. Ah, mano, então eu fui lá e imprimi essa aqui. A minha mochila é transversal, aquelas bolsas. E eu imprimi essa peça aqui que segura a GoPro bem no meio do meu peito. aqui, ó. E... é isso. Funcionou. Aí funcionou, beleza, comprei a peça, a peça que segura e estou esperando chegar. Essa gracinha aqui, por que isso? Porque esta peça é de PLA e PLA é frágil. Lembra o que eu falei aqui na caixinha branca? PLA é um material que ele se estraga em contato com a luz do sol. Eu não quero um equipamento que eu vou pendurar na mochila para andar na rua durante o dia que estraga em contato com o sol. Isso aqui vai eventual... Se eu usasse isso aqui profissionalmente, ele eventualmente iria quebrar. Ah, mas então uma impressora só de PLA não presta? Não é isso. Para as coisas todas andando de casa, ela é ótima. Mas para usar alguma coisa na rua, seria melhor eu imprimir de PTG do que com PLA. Mas nas minhas experiências com PTG, PTG tem uma temperatura muito mais alta para funcionar e eu não sei se é por causa disso, mas fato é que as impressões com PTG que eu fiz marcaram a placa magnética da minha impressora. Eu fiquei chateado com isso. Não sei se é porquê. Não sei se é porquê é muito quente, não sei se é porquê estava muito apertado, não sei se estava desregulado. Não importa o motivo. Não gostei de PTG. Prefiro continuar com PLA, que é um material mais barato, mais fácil de trabalhar e menos quente. Ainda que ele seja mais frágil. Para fazer um teste, funcionou perfeitamente bem. Ah, então vale a pena comprar a peça profissional. Comprei. Está chegando a bichinha. Eu também aprendi a duras penas que ter uma impressora 3D é meio como você possuir um carro clássico. é esperado que ela quebre. Mas não é que ela quebra, quebra. Eu não sei se você sabe disso, mas em 1900, 1900, no começo, quando o Ford inventou carro, está ligado? Quando tinha os primeiros carros, não existia mecânico. Se você tinha um carro, você tinha que saber consertar o seu carro. Se o carro quebrasse no meio do nada, você tinha que, era você mesmo que ia lá e abria, fazer funcionar o negócio e vai. É a mesma coisa que o impressora 3D. Tem uma série de pequenos probleminhas que é normal. Absolutamente normal. E você pode fazer algumas impressões para diminuir a frequência com que eles acontecem, ou você pode fazer modificações para facilitar a sua vida. Por exemplo, eu aprendi da pior forma possível, quando você vai imprimir 3D, tem o que chama Hotbed, que é a superfície de impressão. E você precisa calibrá-la para que ela fique perfeitamente plana. Se ela está meio torta, vão acontecer duas coisas. A primeira é que uma grande quantidade de suas impressões vão sair errado. E a segunda, mais grave ainda, é que se a superfície de impressão estiver próxima demais da ponta da impressora, isso vai causar um entupimento do plástico, do plástico que você usa para alimentar a impressora e uma quebra dele. E eu descobri isso da pior forma possível, porque eu estava imprimindo qualquer bostinha, não lembro o que era, mas não importava, não tinha que sair perfeito, só queria que saísse. E aí eu vi, olhando a impressão, eu falei, mano, essa porra dessa superfície de impressão está torta. Ah, que se dane. Eu vou terminar essa impressão, depois eu vejo isso. aí oito horas depois aquela merda entupiu, fez um preck, quebrou o filamento de impressão, é tipo um fio plástico, quebrou ele dentro da máquina. E aí foi super divertido arrancar aquele fio de dentro. Mas isso é normal, é por isso que as impressoras, inclusive é por isso que a impressora 3D vem desmontada, é que você precisa aprender como funciona para que serve cada uma das peças, para que com muita coisa vai, porque você precisa dar manutenção nela. Eu preciso calibrar, eu deveria calibrá-la antes de cada impressão. Considerando que eu não imprimo com muita frequência, eu deveria calibrá-la antes de cada impressão, eu não faço isso, eu calibro ela sempre porque ela me dói o saco. Eu preciso garantir a qualidade, ah, isso é outra coisa, nossa, essa é outra que eu aprendi. Tinha a marca boa de filamento por 120 reais, e tinha filamento sem marca nenhuma por 70 reais. Aí eu falei, vou comprar o mais barato, ora essa, mais barato é melhor, aí eu economizei, quanto foi essa aí? Acho que era 120, não, não foi 70, acho que era 120 ou a marca boa e 90 a marca merda. Esses foram os 30 reais mais caros da minha vida, porque o filamento de marca boa, eu coloco na impressora e ele vai todinho, vai suave, vai tranquilo, não emperra, não falha, não dá problema, lindo, 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 lindo. Aí eu coloquei o filamento 30 reais mais barato e teve a impressão que eu tive que fazer oito vezes, porque chegava na metade e o filamento quebrava, pifava. a grande diferença, a principal diferença entre um filamento bom e um filamento ruim é a consistência. Idealmente, o filamento vai ter 1,75 milímetros de espessura. 1,75 milímetro é detalhe pra caramba, só que a diferença de 1,75 para 1,76 não é visível olho nu, mas é uma diferença física. A impressora 3D funciona esquentando um funil a 200 graus, um funil de bronze a 200 graus e apertando contra ele o filamento 1,75 milímetro, porque ele sabe que por causa da grossura do filamento e a temperatura do funil vai sair o plástico derretido na velocidade X. Se o filamento engrossa, se tem um pedaço de 1,76 1,77 1,78 na hora que esse pedaço mais grosso bate no funil de bronze superaquecido ele demora um pouquinho mais pra derreter esse pouquinho mais pra derreter é suficiente pra cagar sua peça inteira porque aí falha uma gotinha de plástico que era crucial pra sustentação e o negócio todo desanda ou pior ainda entope a saída e para de sair plástico a mesma coisa acontece se for um pouquinho mais fino em vez de ser um 75 é um 74 um 73 um 72 aí quando o plástico encosta no bico superaquecido sai mais plástico do que era previsto e aí fica uma bolota de plástico na impressão e caga a impressão inteira isso eu percebi economizando incríveis 30 reais numa merda de rolo de filamento vagabundo eu joguei fora mais da metade daquele rolo e não é que eu falei ah essa merda cansei dessa merda toma isso aqui e joga fora não eu falei eu vou usar até acabar pra eu aprender meu deus do céu como entupia aquela merda como dava errado a impressão como falhava era terrível horrível horrível desde então o preço do filamento aumentou hoje em dia o preço de um filamento de marca boa tá uns 170 reais mas outra coisa também que eu aprendi não é porque a marca é boa que todas as cores delas são boas tá ligado a outra coisa que vai influenciar a qualidade dos filamentos são a pureza é a pureza do plástico e isso vai variar em função da cor do negócio então eu tô apanhando eu já fiz eu uso o filamento da Essam essa é a marca boa que eu falo na Essam a marca da hora que eu gosto o PLA branco deles é da hora o PLA preto deles é da hora o PLA o PTG preto deles é da hora ainda que eu não goste de PTG o PLA cinza deles é da hora eu gosto da Essam aí eu tô usando esse filamento que é um vermelho translúcido quase rosa da Essam eu não estou feliz com ele basta dizer isso eu já tive alguns sustos com ele que eu não tô muito feliz e também conversando com o Bahia ele falou é normal isso tem marca que o filamento branco é muito bom e o preto é muito ruim e tem marca que o preto é muito ruim o preto é muito bom e o branco é muito ruim e tem marca que o preto é ruim o branco é ruim mas o amarelo é o melhor que existe é assim é um negócio que você vai aprender com o tempo e aí sobre o lance de manutenções da impressora e tocando ainda no filamento que eu não gostei nesse exato momento a minha impressora 3D tá entupida com E maiúsculo é normal que o bico de impressão entupa ele inclusive junto com a impressora vem um a mais porque é esperado você vai ter que trocar isso eventualmente é uma peça que gasta mas a minha entupiu um negócio bem entupido que eu não consigo nem empurrar o filamento nem puxar o filamento nem nada no que eu tô gravando esse vídeo eu tô me preparando pra análise beneficente de caçada meia noite então é possível é provável que quando vocês assistam esse vídeo eu já tenha tido tempo de pegar a impressora botar em cima de uma mesa desmontar ela inteira tirar o que tá entupido e montar de volta mas o fato é que isso é uma coisa que você vai ter que fazer sabe eu acho que barco também tem essas paradas né que você tem que saber montar e arrumar o motor do barco e as peças do barco senão você vai gastar uma fortuna pagando quem sabe fazer isso falando em puxar a impressora e montar a impressora uma ideia muito boa que eu tive e essa essa não foi ninguém que falou não essa eu tive ideia sozinho muito espertinho eu eu mandei fazer um armário de escritório pra impressora e assim ela fica no armarinho fechado ela é protegida contra poeira é protegida contra fluxo de vento e ainda não ocupa espaço a desvantagem em fazer isso é que esse armário tem rodinha mas tá rente ao chão é um inferno quando cai alguma coisa atrás da impressora gente eu sou gordo pra me abaixar pra alcançar lá atrás é meio merda então assim eu não estou animado em ter que tirá-la do lugar e outra toda vez que você move a impressora quando você fisicamente pega ela e move de um lado pro outro você realmente precisa recalibrar porque quando você move você pega ela pelos laterais pelas pontas pelas hastes e ela imagina um cubo sem as paredes só com as arestas se você pega por duas arestas e puxa vai dar uma empenadinha em tudo e nessa empenadinha em tudo a superfície de impressão que tem que ficar plana faz um então toda vez que você move a impressora você precisa recalibrá-la então eu vou ter que tirar ela de onde ela está colocar ela em cima de uma mesa consertar recalibrar testar quanto estiver boa eu vou tirar da mesa colocar de volta no armarinho e re-recalibrar o que é uma delícia mas é parte da brincadeira na real eu estou xingando aqui estou reclamando aqui mas é tudo parte da brincadeira é trocar trocar o trocar o processo de recalibragem é meio como para fazer uma comparação é meio como trocar o pneu do carro não é tão complicado assim não é tão complicado assim ele é mais chato do que difícil tá ligado porque você tem quatro eixos para controlar para girar e tem que medir para ver se está retinho retinho existem uns produtos aí para ajudar existe até produto eletrônico que faz com que a impressora se calibre automaticamente eu não gosto me chama de velho me chama de ranzinza mas eu não quero trocar uma peça mecânica que eu entendo funcionamento sou capaz de arrumar eu mesmo por uma peça eletrônica que funciona sozinha e eu não sei como funciona agora sabe o que é um saco com a impressora isso é outra coisa que é um saco que eu achei quando eu peguei a impressora 3Z eu pensei nossa vou imprimir peça de duas cores do outro direito eu vou fazer peça da cor certinha vou fazer tudo com as corzinhas combinando trocar filamento é um saco esse sim trocar filamento é como você trocar o óleo do carro você tem que trocar não tem como ser capaz você tem que trocar o óleo do carro periodicamente é um saco faz sujeira enche não é que nem que é difícil só é chato e é por isso que os meus suportes de controle metade é branco metade é preto e nenhum deles é da cor do controle porque eu fui imprimindo na cor que tinha e aí já aconteceu eu falava nossa porque os primeiros eram pretos aí acabou o filamento preto e eu comecei a imprimir branco mas aí eu imprimi um branco e chegou outro rolo de filamento preto ah eu podia trocar o rolo eu podia trocar o rolo de filamento e imprimir pra ficar toda a mesma cor né aí eu pensei é eu vou ter que trocar o rolo de filamento pra fazer isso não mano tá suave deixa metade preto metade branco tá tudo lindo não tem problema nenhum com isso tá lindo maravilhoso ninguém se importa com a cor do com a cor do suporte é chatinho não é que é difícil só é chatinho mas essas chaticezinhas me lembra muito na época que eu curtia bicicleta ou me lembra muito a galera como eu falei a comparação que eu fiz que curte carro velho ou barco são essas encheçõezinhas de saco mas parte da brincadeira é você ir lá e consertar e arrumar esta parte de mexer na impressora e resolver os problemas normais dela eu tô tranquilo com isso agora sabe o que que eu sei que eu não quero saber modelar 3D velho puta que pago como um negócio eu já tentei vários aplicativos gratuitos já tentei aplicativo pago e não é que seja um negócio super complicado é tipo mexer no photoshop tá ligado você consegue aprender a fazer mas se você não sabe nada e simplesmente abre e tenta fuçar você não consegue desenhar uma linha reta e um círculo e eu tô sentindo isso muito na modelagem 3D cara qualquer pecinha eu até já aprendi a aumentar a escala tipo eu consigo fazer porcentagem eu consigo fazer uma peça com o dobro do tamanho com metade do tamanho qualquer porcentagem do tamanho aumentando ela inteira ou diminuindo ela inteira mas por exemplo essa as caixinhas aqui com a tampa deslizante se eu quisesse fazer uma caixa que fosse só quadrada pra guardar sei lá um deck de magic eu não sei como tá vendo que tem aqui dois nos orelhinhos pra encaixar se eu quisesse pegar o arquivo eu tenho o arquivo disso aqui se eu quisesse pegar esse arquivo e fazer com que essas duas orelhinhas ficassem retas pra que fosse uma caixinha quadrada eu não consigo fazer isso eu já tentei e eu passei algumas horas tentando e até já joguei fora as tentativas porque não deu certo em absoluto ficou muito frágil ficou muito fino gastou muito muito filamento assim é incrível isso porque eu consegui fazer com que ele fosse mais fino mais frágil e gastasse mais filamento do que o design feito por alguém que sabe o que tá fazendo tá ligado então parte de mim sente que eu usaria muito mais em pessoa 3D pra coisas mais úteis se eu soubesse fazer modelagem 3D tem um monte de coisa eu gostaria de fazer uma capinha pra cobrir meus videogames antigos pra não ficar empoeirado eu gostaria de fazer isso eu gostaria de fazer algum tipo eu tenho na minha cabeça claramente o que eu queria que fosse uma escadinha pra guardar jogos de Game Boy sem caixa eu consigo ver isso eu gostaria de fazer uma carcaça pra cobrir o meu Neo Geo eu gostaria de fazer tudo isso mas eu não sei fazer e eu não quero me dar ao trabalho de aprender é tipo tocar piano eu adoro piano eu acho piano mó legal eu adoraria saber tocar piano eu tenho zero vontade de aprender a tocar piano eu só queria que magicamente eu soubesse faz sentido então assim eu entendo como a impressora ficaria muito mais útil se eu soubesse modelar 3D mas mesmo sem saber nada ainda me resolve um monte de problema vira e mexe meus jogos de tabuleiro tem tudo insert bonitinho por causa da impressora 3D como eu falei meus controles estão organizadinhos tem um monte de coisinha pela casa que ela vai fazendo mas o lance de modelagem 3D é talvez seja porque eu sou velho sei lá já passei a idade de querer aprender as coisas faço ideia mas tô bem galera eu não achei divertido não achei interessante não achei gostoso de fazer todos os perrengues da impressora pegar a impressora ter que desatarraxar a peça de bronze a mais de 200 graus celsius enquanto solta a ventoinha nossa esse filamento aqui teve um umas vezes que eu não gosto dele eu tenho a impressão que ele derrete muito fácil e aí ele derrete e espalha por todo o mecanismo da máquina e aí ele derreteu e tava por dentro além do foco tá na minha mão e na minha cara o plástico derreteu e de alguma forma ele derretido se embrenhou nas pás da ventoinha eu honestamente achei divertido desligar tudo desmontar a ventoinha e ficar puxando com a pinça os fiapos de plástico derretido isso foi legal é um negócio meio mecânico que eu achei bacana agora tentar desenhar um cubo no computador pra imprimir isso não isso não deu não estava me divertindo não senti que estava aprendendo só parecia que eu tava socando a parede não foi uma parada que eu gostei hoje em dia eu tenho uma noção muito mais aprofundada claro do que é o que eu posso e não posso fazer com impressão 3D hoje em dia eu não eu muito raramente imprimo alguma coisa pra câmera com o PLA justamente porque o PLA eu sei que é frágil tem umas bimbelinhas aqui eu imprimi umas paradas pra guardar bateria de câmera com o PLA que tinha umas pecinhas flexíveis pra encaixar a bateria bonitinho e aí elas quebraram sozinhas em 6 meses eu não quero botar uma peça que vai quebrar em 6 meses pra segurar uma câmera profissional cara não quero eu tenho essa ciência ah mas eu já tentei fazer em PETG também não deu certo então só eu sinto que é importante ter noção do que você consegue e não consegue fazer eu ainda não acho brinquedos pré-impressos muito legais se bem que eu já vi jogo de tabuleiro pra imprimir já vi uma versão de Santorini inteira pronta pra imprimir que aí eu fico tipo eu não eu já imprimi muito as coisas óbvias que eu queria em casa talvez o próximo passo seja de fato aprender uma coisa de modelagem ou talvez o próximo passo seja comprar uma impressora de resina porque pra imprimir miniaturas ou pecinhas de cenário impressora de resina é melhor do que impressora FDM que é o modelo que eu tenho e se eu tiver as duas juntas eu posso fazer um negócio mais legal mas talvez seja perda de tempo pra eu comprar uma impressora mais avançada não é mais avançada é outro tipo de impressora talvez eu perda de tempo pra eu comprar uma segunda impressora antes de aprender a modelar 3D fato é que eu estou muito feliz com minha impressora 3D ela ainda me resolve um monte de problemas vira e mexe ela me economiza uma grana eu tô sempre vários suportes de um milhão de coisas feitos com ela mas eu consigo claramente ver que eu não sou o o grande manjador eu não fiz esforço pra ser o grande manjador admito mas eu não sou o grande manjador as diferenças de materiais são uma coisa que me pegam a modelagem 3D é uma coisa que me pega me pega mardido e eu sinto até que a regulagem da impressora não é essas coisas todas essa pecinha aqui tem que passar o parafuso o parafuso da GoPro tem que entrar nela e aí tem outra porquinha que desceu e quicou que prende aqui na ponta eu demorei umas 3 tentativas pra conseguir fazer com que ela entrasse aqui e ficasse tá ligado e é isso aí ah mas isso é questão de regulagem não sei temperatura não sei é o plástico que você usa não faço ideia não faço ideia eu tenho resolvido isso por tentativa e erro às vezes não dá certo e eu digo ah well pra uma coisa que eu precise saber o que eu tô fazendo digamos por exemplo que eu fosse fazer uma caixinha pra proteger um equipamento caro de gravação com o qual eu pretendo viajar internacionalmente por exemplo eu iria atrás de um profissional que saiba o que tá fazendo o Bahia não é o único do Brasil que faz isso mas francamente e honestamente desde antes de ter uma impressora 3D eu procurava alguém que fosse como ele que eu possa passar um telefone e dizer eu tenho um problema assim assim assado como que eu resolvo e falar do outro lado ah não pô isso aí é melhor fazer com resina ou então até falar olha isso se pá é melhor não fazer impressão 3D é melhor fazer num CNC uma pessoa que entende do assunto e pode é claro não tá dando conselho de graça esse é o trabalho dele mas o serviço de fato é de qualidade eu gostaria que vocês conseguissem perceber a diferença de peso das duas caixas se a diferença de material e qualidade não for óbvia é pelo menos a diferença de peso seria foi a melhor coisa que eu percebi então assim pra brinquedo eu tô me virando muito bem pra trabalho sério eu deixo pra quem entende espero que todos tenham se divertido com esse vídeo se você gostou do vídeo dê seu joinha se você não gostou deixe seu joinha dúvidas opiniões comentários eu pretendo sim fazer mais vídeos sobre impressão 3D que tipo de dúvida você ainda tem sobre impressão 3D alguma coisa que você gostaria que eu abordasse fala aqui embaixo e se você tem curiosidade você gostaria de aprender mais uma impressão 3D você gostaria de fazer uma impressão 3D você tem um problema que talvez funcione outro dia eu conversei com o Bahia e ele falou de um cliente dele que uma válvula da moto quebrou o cara derrubou a moto e quebrou uma válvula e essa válvula só existe importada mas a válvula é feita de ABS ou era feita de ABS eu acho e pra importar a válvula ia custar dois mil reais e aí o cara foi com o Bahia e levou os dois pedaços da válvula não dá pra colar não é consertável mas tá bom mede, mede, mede analisa, escandeira blá 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 fez igual pronto se vocês tem interesse nesse tipo de serviço vocês querem ter noção vocês querem conversar querem entender como funciona no que o estúdio maker pode te ajudar o contato do Bahia vai estar aqui na descrição e se você quer ajudar o canal a continuar crescendo se desenvolvendo o link pro apoia-se também vai estar na descrição através do qual você financia minha compra de filamento pra impressora 3D entre outras coisas espero que todos tenham se divertido e até a próxima tchau tchau